Você conhece as principais regras de trânsito aqui dos Estados Unidos? Tem certeza? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para dirigir aqui em Orlando. Então vem conferir comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turista Orlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. E hoje eu estou aqui para te contar tudo o que você precisa saber para dirigir aqui em Orlando. No vídeo de hoje eu vou listar 20 itens e informações que são mega importantes. Tanto para você que está vindo aqui a turismo passear na cidade. Ou você que está querendo vir morar aqui em Orlando. Então assim, assiste até o final porque vai ser uma lista mesmo. E eu vou explicar cada um dos itens para vocês. Então já vou pedir o que? Para você deixar o seu like, né? Estou aqui no frio, deve estar uns 10 graus aqui em Orlando. Então assim, bora deixar o like. Não esquece também de ser inscrito no canal. A gente posta 3 vídeos por semana, mais uma live. Para você não passar nenhum perrengue na sua viagem. E você vai ter que alugar carro, vai vir morar aqui. Vai precisar de carro, não quer passar perrengue na direção, né? Então presta atenção em todas as dicas que eu vou passar para vocês agora. Número 1. Essa é clássica. Aqui você pode avançar quando o sinal estiver vermelho. Mas é em uma ocasião bem específica. Que é quando você for virar à direita. Mostrar para vocês como funciona a direita aqui nos Estados Unidos. Que a gente sempre fala que a direita é livre. Olha lá, o sinal está vermelho. É só parar como se fosse uma placa de stop. É isso, Hugo? A gente para, dá prioridade, né? E aí depois vai sem problema nenhum. Só para virar à direita. Exato. A não ser quando tem uma placa escrito que você não pode fazer isso. Mas no geral pode. A placa estaria escrita no turn on red. E isso não se repete em todos os estados aqui. Acho que tem um ou outro que não pode, né, Gabi? É. Mas na Flórida é tranquilo. Exatamente. Essa aqui é a placa que fala que não pode virar no sinal vermelho. Tá vendo? Agora não importa porque o sinal está verde. Mas essa aqui, ó. Só para vocês reconhecerem. Número 2. Parecido com a primeira, mas é diferente. Que a conversão virar à esquerda. Nesse caso tem três opções. Se o sinal estiver vermelho, você não pode ir de forma nenhuma. Agora, se ele estiver amarelo, pode ser o sinal amarelo ou uma setinha amarela. Nesse caso você pode ir, mas não é sua prioridade. Então você tem que prestar bastante atenção. E se tiver uma setinha verde, aí sim é sua prioridade. Você pode ir tranquilamente. Vou te mostrar como funciona na prática. Para a esquerda já é diferente. Não é livre. Você tem que respeitar realmente o que está marcando ali no sinal. Exatamente. Tanto é que quem vai reto está verde. Dá para ver lá, ó. Quem está indo reto. E aqui para a esquerda está a setinha vermelha para a esquerda. Então nesse caso, esquerda, seta vermelha, não pode passar de jeito nenhum, tá? Fica aqui e espera. No caso desse semáforo, é muito provável que ela vai ficar verde daqui a pouco. E aí a gente vai tranquilamente. Mas tem casos que a seta simplesmente vai... Olha, ficou verde, ó. A gente vai. Sem pensar duas vezes. Se ela ficasse amarela piscando, aí seria como se fosse uma placa de stop. A gente teria que parar aqui, ó. Ver se a prioridade seria de quem vem de lá. Entendeu? Resumindo, a gente poderia ir, mas não seria a nossa prioridade. Exatamente. Ó, gente, aqui é um exemplo de esquerda que não está com a seta verde. Está com a bolinha verde, não tem nada proibindo, mas eu não tenho preferência. Se estivesse piscando amarelo seria exatamente isso. Eu venho até o meio, espero o lado de lá, o lado oposto, me dar uma oportunidade, ó. E aí eu posso ir. Eu não tenho prioridade, tá vendo? Prioridade é só quando a setinha estiver verde. Terceiro item é sobre pedágio. Tem muitos pedágios aqui no estado da Flórida e você basicamente tem três opções. Primeira opção é usar rotas não pedagiadas. Nesse caso, você não vai ter que se preocupar com pedágio, mas sim o tempo de viagem pode demorar um pouquinho mais. Segunda opção é você ter o dispositivo do Sampezo ou do E-Pass. Se você vier morar aqui, às vezes a cobrança pode vir até pela placa do seu próprio carro. Então também tem essa possibilidade. Aí você pode entrar em qualquer via que quiser. E a terceira opção é você querer pagar em cash ou em moedas. Mas sinceramente, essa opção hoje só dá dor de cabeça. Então não contem com isso. Ou você tem o dispositivo ou você usa rotas não pedagiadas. Se você está vindo a turismo, você tem que ver como é que funciona a política da locadora que você vai alugar o seu carro. Porque tem algumas que cobram uma taxa diária. Enfim, então isso muda muito de locadora para locadora. A locadora que a gente recomenda para vocês, até vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo também, ela já tem o dispositivo em todos os carros instalados e eles não cobram pelo dispositivo. Então você só paga se utilizar o pedágio. É super simples. Quarto item é sobre estacionar. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, vamos falar, né? Tem alguns locais que você não pode estacionar de ré. Você vai perceber quando estiver aqui que a grande maioria das vagas são tipo de shopping. Então é só você chegar e entrar. É bem simples. Não tem que fazer baliza e nem nada disso, salvo uma ou outra exceção. Mas aqui em Orlando o padrão é ser vaga de shopping. E eu sei que tem algumas pessoas que tem o costume de querer parar de ré, né? Faz aquela manobra, para de ré e fica com o carro pronto para sair. Mas tem alguns lugares aqui que isso não pode, que pode sim te dar uma multa. Vai estar sinalizado, mas eventualmente você pode nem ver a sinalização. Então para evitar a dor de cabeça, estaciona de frente, é mais fácil e assim você não corre nenhum risco. E vocês vão entender um pouquinho do porquê dessa regra mais para o final do vídeo, porque é relacionado com a placa do carro. Número 5 é sobre beber, bebidas alcoólicas e dirigir. Diferente do Brasil, aqui não tem a famosa lei seca, que você não pode beber nada. Aqui tem uma tolerância, eles até costumam falar de two drinks, mas assim ó, é bom tomar muito cuidado com isso, tá gente? Porque tem sim essa certa tolerância, mas se você for pego, a coisa pode ser bem complicada, sabe? Pode dar até cadeia, você pode ser preso aqui nos Estados Unidos, já pensou? Claro que eu estou falando se você passar desse limite, né? Mas como você não vai conseguir medir, você não tem um bafômetro com você, aí é um pouquinho difícil de controlar. Então, o que eu recomendo para vocês, não bebam se vocês forem dirigir, tá? Ou então vai de Uber e tudo mais, busca alguma alternativa. Uma outra curiosidade é que aqui também não tem blitz como no Brasil. Só que se eventualmente você se envolver em algum acidente, alguma coisa assim, e o policial for pedir para você fazer um bafômetro ou alguma coisa assim, aí você pode ter um problema, então evite. Até uma curiosidade também, vocês já podem ter visto em alguns filmes, em alguns casos, quando a pessoa é pega, que bebeu e estava dirigindo e tudo mais, uma das formas depois, né, que ela resolve, que é solta e tudo mais, eles instalam como se fosse um bafômetro no carro. E para ligar o carro, tem que sempre soprar ali o bafômetro e provar que a pessoa não bebeu e tudo mais. Então, uma curiosidade daqui, senão o carro nem liga. Número 6 é sobre o transporte de bebidas alcoólicas. Aqui você não pode transportar a bebida alcoólica na frente, mesmo se a bebida alcoólica estiver fechada, tá? É proibido. Então, sempre recomendo vocês colocarem tudo no porta-mala. E se a bebida estiver aberta, eu nem preciso falar nada, né? Nem mesmo quem está junto com você no banco do carona não pode estar bebendo de forma alguma. Então, bebida alcoólica sempre no porta-mala. Número 7 é sobre CNH, carteira de motorista. Primeira informação importante. Quando você vem a turismo, a sua carteira de habilitação do Brasil, ela é válida aqui na Flórida. Muita gente acha que tem que fazer aquela PID, né? Aquela autorização internacional. E para a Flórida não precisa. Só que você precisa ter a carteira de motorista física. A digital não vale. Então, tenham a carteira de motorista física quando vierem aqui para Orlando, tá? E se você quer fazer a carteira de motorista aqui da Flórida, turista ou você que está vindo morar aqui, você pode fazer desde que você esteja legal aqui nos Estados Unidos, tá? Essa é uma exigência do estado da Flórida, mas ela vai ser válida pelo tempo de permanência. Então, por exemplo, você entrou aqui e você pode ficar 6 meses a turismo nos Estados Unidos, a sua carteira vai ter 6 meses de validade. Você está vindo com visto de estudante para estudar por um ano, a validade da carteira de motorista vai ser de um ano. E assim sucessivamente. Número 8. Cruzamentos de 3 ou 4 vias. Isso aqui, gente, pode dar bastante dor de cabeça, mas é muito simples, na verdade, tá? Como que funciona? É quando tem um cruzamento de 3 ou 4 vias que se cruzam. Vou pedir para o Gu deixar uma imagem para vocês conseguirem entender melhor. E não tem semáforo. Então, como você sabe quando é a sua vez? Funciona por ordem de chegada. E respeitam muito isso, tá? Não é, por exemplo, ah, essa fileira vai sempre. Não. É um carro de cada fileira e vai fazendo esse rodízio o tempo todo. E funciona muito bem. Vocês vão ver que é super orgânico. E se já tiver gente na sua frente, né? Como é que eu vou saber qual carro que já estava, qual que não estava? É só você respeitar o rodízio. Vocês vão ver que vai um carro, para, vai a outra via, para, e assim sucessivamente. É bem tranquilo. Número 9. É uma faixa que eu costumo chamar de coringa. Como que isso funciona? No meio de uma via que vai e de uma via que vem, pode ter essa faixa que ela é híbrida. E ela permite que você faça conversão tanto para a esquerda quanto para a direita. E qual é o objetivo dela? É não trancar a rodovia principal. Basicamente é isso. Então, ela é um coringa, realmente. Eu acho isso bem legal, super prático. Aqui no meio é um exemplo de faixa híbrida, tá vendo? Só para vocês entenderem. Ela está entre duas linhas amarelas, né, Gu? Normalmente é assim. Ela está entre duas faixas. A central, ela serve para você parar e entrar em algum lugar. Por exemplo, se eu quisesse entrar ali, ó, eu não precisava ficar ocupando essa faixa, sabe? Eu entro no meio aqui, espero e entro para a esquerda. Quem vem do lado de lá pode fazer a mesma coisa, porque ela é híbrida, serve para os dois lados. Entendi, legal. Número 10. Essa é uma curiosidade, porque é super diferente do Brasil. Aqui, se você vê uma moto e se ele não estiver usando capacete, está tudo certo. Essa não é uma obrigação aqui na Flórida. Então, é interessante vocês saberem isso, tá? Mas eles falam que é obrigatório usar o óculos, mas o capacete realmente não tem necessidade. Mas também é muito raro você ver uma moto aqui, tá? É uma coisa assim, bem escassa. Você vai ver talvez uma Harley Davidson, uma coisa daquelas motos mais de esporte mesmo. Mas para o dia a dia, não é comum ter moto aqui. Número 11. E essa daqui eu acho que é uma das mais importantes de todo o vídeo. Que é sobre ônibus escolar. Talvez vocês já até tenham ouvido falar sobre isso. E ônibus escolar aqui tem total prioridade em tudo. Inclusive, quando o ônibus escolar está parado, essa que é a informação principal que vocês precisam entender. O ônibus está parado, sai como se fosse uma placa de stop para o lado do ônibus. Se essa placa estiver para fora, você tem que parar. Essa é a regra, tá gente? Ai, mas tem uma, duas faixas do meu lado. Não importa, você tem que parar até a placa ser recolhida. Até a placa voltar para dentro ali do ônibus. Se você estiver na via oposta, em regra, você também tem que parar, tá? Porque pode ter alguma criança desembarcando ou embarcando no ônibus. Então a segurança da criança é prioridade. A única exceção é se tiver um canteiro. Sabe aqueles canteiros maiores que dividem as duas vias? Então, se você estiver no sentido oposto, tiver um canteiro grande, aí nesse caso você pode seguir com atenção. Mas, no geral, você tem que ficar parado. Aproveitar que a gente está falando dessa questão de escola, né? Quando for, quando você passar por uma área escolar, você vai ver que tem, normalmente, falando qual é a velocidade máxima, né? Vamos dizer que seja 40 milhas por hora. Só que, se for em horário escolar, de fato, cai pela metade. Então fica uma luzinha piscando e daí é metade. Então você tem que, no máximo, passar a 20 milhas por hora. E se você não prestar atenção nisso, é multa na certa. Então, tomem cuidado. Doze, placa de stop. Eu sei que, em regra, em qualquer lugar, placa de stop, pare, tem que parar. Mas, no Brasil, a gente acaba sempre dando um migué, né? A gente só dá uma olhadinha e segue. Aqui nos Estados Unidos, não. Você tem que, olhou a placa, para. Eles falam que ali 2, 3 segundos não vem nada. Aí, sim, você segue. E, gente, polícia brota do nada, tá? Então, se você não respeitar isso, você vai ver que, logo em seguida, já vem uma polícia atrás de você. Então, respeite sempre todas as placas de stop. Número 13 é cadeirinha infantil. Muita gente me pergunta, e é obrigatório aqui nos Estados Unidos, só até os 5 anos de idade. Tá, Gabi, mas o meu filho ainda costuma usar. Ele pode usar sem problema nenhum. Só que, de 5, para menos, é obrigatório. Maior do que isso, é opcional. Número 14 é sobre abastecimento. Eu sei que a grande maioria de vocês já deve saber disso, mas aqui nos Estados Unidos, no geral, quem abastece é você. Não tem frentista, salvo 2 estados que são exceções aqui. Mas nos outros 48, sim, é você que abastece. Mas, assim, é um procedimento bem tranquilo, tá? Você para o carro, você vai ali, ou coloca o cartão e habilita a bomba, né? Que você vai abastecer o seu carro, escolhe o tipo de gasolina e tudo certo. Ou, então, você pode ir dentro do posto de conveniência e pagar com dinheiro também, ou pagar com cartão ali, como você achar melhor. Caso você tenha qualquer dúvida em relação a essa questão, eu vou deixar um vídeo no card, que tá aqui em cima, que a gente explica tudo na prática, como que você abastece um carro aqui nos Estados Unidos. Então, depois que esse vídeo acabar, você pode já clicar aqui em outra aba e depois você assiste esse outro vídeo. Número 15. Vocês vão perceber que aqui nos Estados Unidos, tanto a velocidade quanto a distância são medidos em milhas. Milhas por hora ou só milhas mesmo, né? Pra distância. E é diferente do Brasil, porque no Brasil é tudo quilômetros, então você pode estranhar isso um pouco. Mas é super tranquilo na prática e eu até vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque as placas também vão estar MPH, que é milha por hora. Vocês podem ver que as placas aqui, ó, também falam do limite de velocidade sempre em milhas por hora, tá? Essa branquinha aqui também é, né, Gu? É. Aqui, ó, 60. E aqui no carro também ele marca em milhas. É, é importante vocês saberem isso, porque é diferente, né? Então, por exemplo, ó, o limite de velocidade numa via rápida, 70 milhas por hora. Isso é muito mais rápido do que 70 quilômetros por hora, né? É importante ter essa noção. Ah, o negócio fica a 50 milhas de distância. É mais longe do que 50 quilômetros. Exato. Só pra vocês saberem no dia a dia, né? É 1.6 a milha, né? É mais ou menos, é. É por aí. Número 16. Se você vê um carro da polícia parado numa via, normalmente eles param na via ali do lado do acostamento, e você vai passar por essa, no sentido que tá, né, o carro da polícia parado, tenta pular uma faixa. Por quê? Porque a regra aqui, isso não é bem uma regra, não vai te dar uma multa e nem nada do tipo, mas isso é comum deixar a faixa do lado do carro da polícia livre, porque caso ele tenha que fazer uma perseguição ou alguma coisa assim, ele tem que ter um acesso rápido. Então, pra evitar qualquer dor de cabeça, pulem uma faixa caso tenha um carro da polícia parado no acostamento. É claro que eu tô falando da faixa da direita, né? Se você tá vindo pelas faixas do meio, você não tem que fazer nada, é só seguir normal. Mas se você tá vindo pelo cantinho da direita, às vezes vai fazer uma entrada próxima, muda a faixa se possível e depois você volta pro seu caminho normal. Nessas vias, assim, é comum a polícia fazer abordagem. E o que que acontece? A polícia vai encostar aqui e o carro que ela mandar parar também vai parar, né? Só que, qual é a principal dica pra vocês? Pulem uma faixa, porque a regra, gente, é pra você deixar a faixa aqui, ó, livre, caso tenha um carro da polícia parado, né? Porque se a pessoa que ela tá abordando, sei lá, fugir, essa faixa tem que tá livre pra ele poder seguir o pessoal, entendeu? Não é nada nem tão grave assim, mas se possível, gente, dá a setinha aqui, ó. É. Vai pra faixa do meio e deixa essa daqui sempre, da direita, sempre livre pra polícia fazer o que precisar pra ser feito. Número 17, e ainda falando de polícia, se por qualquer motivo uma polícia te parar, mandar você parar, eu não preciso nem falar que você tem que parar, né, gente? Isso aí é inquestionável. Então, para no acostamento, né, encosta o carro, a polícia vai parar logo atrás de você. E a informação mais importante é o quê? Não saia do carro. Você tem que desligar o carro, pegar os documentos que normalmente ficam no porta-luva do carro e colocar as mãos no volante. Abaixa o vidro e coloca a mão no volante e fica ali esperando ele falar com você. Não saia do carro em hipótese nenhuma. Então, isso é muito importante, já esteja preparado. Só coloca a mão, fica tranquilo, abaixa o vidro, pega os documentos que vai tá tudo certo e espera, conversa com ele, vê o que aconteceu e tudo mais, que logo ele te libera e você pode seguir normalmente. Eu sei que até algumas pessoas podem ficar ansiosas, porque a polícia pode demorar pra sair do carro dele e vir falar com você. Mas se mantenha dentro do carro, tá? O policial, ele tem um computador do lado dele, dentro do carro mesmo, então ele vai tá checando questão de placa e tudo mais, vai tá vendo se é carro de locadora, se é carro seu e etc. Então, aguarda o tempo que for dentro do seu carro. Não saia. Os três últimos itens da nossa lista, eles são mais relacionados a quem tá querendo vir morar aqui em Orlando. Então, por isso que eu tô aqui na Street, que eu sempre falo pra vocês que é a melhor loja de carros que tem aqui. E eu vou explicar pra vocês um pouquinho desses três últimos itens. Número 18. Seguro de carro aqui nos Estados Unidos é obrigatório. Então, você que comprou um carro aqui, você só vai conseguir tirar o carro da loja se você tiver contratado um seguro particular. Isso é muito importante, é diferente do Brasil. E até mesmo se um policial te parar, um dos documentos que ele vai pedir pra você mostrar é o seguro do seu carro. Então, você vai precisar ter esse custo aí na sua vida aqui em Orlando. Item 19. Aqui na Flórida não é necessário ter placa do carro na parte da frente. Vocês podem até perceber aqui, ó, que não tem nada. Essa RAV4 maravilhosa, novinha, 2023. Ela não tem placa na frente. Nenhum outro carro aqui tem. Eu sei que isso pode mudar de acordo com o estado aqui dos Estados Unidos, mas na Flórida a regra é, só é obrigatório placa na parte de trás do carro. Item número 20 é exatamente a placa do seu carro. Vocês podem ver que os carros aqui, ó, eles não tem placa na parte de trás, que como eu falei é obrigatória. Mas por que que o carro já não vem com a placa? Porque você que vai comprar o carro, você vai comprar a placa. Ela vai ser sua pra sempre. Então isso é uma grande diferença, né, até mesmo se você comprou um carro aqui e depois você vai trocar de carro, você vai levar aquela placa que você já tem. Ela é sua pra sempre. Então isso é bem legal. Inclusive, quando você sai da loja, normalmente ele não tá com a sua placa de metal pronta. Vem uma provisória, que é um papel mesmo, que vai tá ali no local da placa e demora uns dias até chegar à sua placa definitiva. Esse é o procedimento padrão quando você compra um carro, o seu primeiro carro, na verdade, né, aqui nos Estados Unidos. Então essas são as 20 regras de trânsito, informação sobre carro aqui dos Estados Unidos que eu quis trazer pra vocês. E assim, até vou aproveitar que eu tô aqui na Stitch e deixar mais uma vez essa informação. Vocês já sabem que a Stitch é a melhor loja de carros que tem aqui em Orlando. Sei que muitos de vocês, nesse início de ano, estão planejando vir morar aqui nos Estados Unidos. Então entre em contato com a Stitch. Você que tá no Brasil também consegue sim financiar um carro aqui com o seu passaporte brasileiro. É só chamar no link que tá aqui na descrição, também vou deixar o contato da loja no primeiro comentário fixado. Lembrando que eles falam português, daí você vai falar assim, ó, Gabi, tenho 5 mil dólares, que carro que eu consigo comprar com esse valor pra dar de entrada? E eles vão te passar uma simulação dos carros que tem aqui na loja, tem mais de 100 opções, eu tenho certeza que uma delas vai atender a sua família. Então entre em contato com eles aqui no link que tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. E claro que tem que falar que é seguidor do Tristorlando, que é inscrito aqui do canal pra ter benefício especial. Então, ó, chama aqui e a gente se vê em breve num próximo vídeo. Tchau, tchau!